Operação policial em combate ao tráfico de drogas e para amenizar os conflitos de gangues do bairro Jardim do Trevo em Governador Valadares, a PM prendeu dois suspeitos do crime e apreendeu celulares, dinheiro e câmeras de monitoramento Sávio Scarabelli, você está de volta ao vivo para dar outras informações dessa ocorrência Pois é, Saulo, essa operação foi realizada durante esse final de semana no bairro Jardim do Trevo em Governador Valadares e teve o objetivo de combater justamente o tráfico de drogas e também um conflito entre gangues que estaria ocorrendo ali na região, segundo a Polícia Militar Inclusive, este homem que foi preso durante esta operação seria um dos responsáveis por fazer o tráfico de drogas na região do bairro Jardim do Trevo A Polícia Militar informou que por medo de sofrer algum tipo de ataque de grupos rivais, esse homem não saía de casa e por isso fazia a venda de entorpecentes na porta do imóvel e monitorava a movimentação da Polícia Militar através de uma câmera de vigilância instalada na casa A esposa dele também estaria envolvida com este esquema criminoso Quem vai trazer mais detalhes a respeito desta operação para a gente é o tenente da Polícia Militar, Rafael Lemos Vamos ouvir Durante a operação no bairro Jardim do Trevo, a equipe Tático Móvel de posse de um disco de denúncia unificado relatando que na rua 17 estaria ocorrendo a intensa comercialização de entorpecentes e que o indivíduo estaria de posse de uma arma de fogo As equipes Tático Móvel foram colocadas no terreno para monitorar o local Foi constatado o tráfico de drogas As equipes cercaram o local O indivíduo tentou evadir pulando para as casas vizinhas Ele foi abordado no interior de uma casa na rua 7 E durante busca foi localizado uma pistola, calibre 380, carregada Foi localizado, com a ajuda da cadela de falo, Atena Foi localizado tabletes de substância análoga maconha Foi localizado mais de R$ 1.500 Duas câmaras foram apreendidas, que eram utilizadas para monitorar a chegada da equipe policial O casal foi preso por tráfico de drogas Associação para o tráfico e poste ilegal de arma de fogo Este homem, juntamente com a esposa, Saulo, foram presos e levados para a delegacia de governador Valadares Juntamente com todo esse material que foi apreendido durante a operação da Polícia Militar Eu volto com você